Cauê, internautas, começa o programa de índio e hoje mergulha nas profundezas da aldeia global e mostra, pela primeira vez, a vida na selva de pedra de ângulos que você nunca viu. Musiquinha, vinheta de abertura. Programa de Índio. Aconteceu hoje o movimento Relâmpago. Seja um patrimônio. Música Posso te perguntar uma coisa? Sim. O bolinho de arroz é um patrimônio? É um patrimônio. Porque eu sou um patrimônio e o bolinho de arroz também é um patrimônio. Que bonitinho o desenho, sabe assim? Não é? Música Você já parou pensar que o patrimônio não é só material? Não, não é só bem material, não é só educação. A gente queria que você passasse para o papel alguma coisa aqui rapidinho. A respeito dessa ideia. Você vai ter alguns estímulos para sentir o patrimônio que você é. Segura. Sim. Agora é de comer. Comer? É. Pode comer. Muito bom. É um doce cítrico, não é? Aham. Lembra um pouco assim da cultura nossa aqui mesmo, né? Sim. O típico mesmo da nossa região, né? Pode segurar. Isso. É um... Tem um nome... É pandeiro? Pandeiro. Não. Tem um nome, né? Percussão. Instrumento de percussão. Mas samba é samba, né? É as raízes daqui também, né? Da cidade. Agora eu vou te dar um... É um copo. Agora eu quero que você cheire. Ah, sim. Cachaça. Já foi um patrimônio aqui. Pode apalpar e tocar. Sim. É o meu trabalho, né? Pela Sabal. O entalhe lembra um pouquinho os trabalhos do Aleijadinho também, né? Tem aquele medalhal ali do São Francisco no entalhe também. Você se sente um patrimônio? Eu... Eu acredito que eu vou fazer parte, assim, da história mesmo do patrimônio, no sentido de estar mesmo realizando esses trabalhos e a gente vai e algumas coisas acabam ficando, né? O senhor tem neto? Não, tem neto. Filho? Filho tem. E o filho do senhor é o seu patrimônio? O filho é patrimônio, tem mais coisa. Não é? A casa do senhor? Patrimônio. E o sentimento do senhor? Patrimônio. É, é. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau. Tchau, 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 tchau.